Boa noite, fiel bicolor. Mais uma vez nós saudamos e desejamos a todos vocês Feliz Natal. E aqui, mesmo em clima de Natal, o trabalho não para. A gente bate um papo agora com o lateral esquerdo Bruno Colasso para falar um pouco da preparação do Paysandu para essa partida contra o Londrina. Jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C. E aí, Colasso, como é que tá? Tudo bem? Como é que foi o Natal? Tudo bem, tudo certo. Boa noite. Legal. Colasso, a gente começa a coletiva com uma pergunta do Dinho Menezes da Rádio Clube do Pará. Ele quer saber onde o Paysandu tem que ser melhor na partida contra o Londrina. A gente tem que vencer o jogo de qualquer forma, né? Sermos cirúrgicos, como a gente vinha sendo em grande parte dos últimos jogos que a gente tava fazendo, né? Começamos bem o último jogo, né? Depois, algumas circunstâncias nos levaram a não ter um resultado que a gente gostaria. Mas, sem dúvida nenhuma, impor o nosso jogo amanhã, do início ao fim, né? Desde o primeiro minuto, impor um ritmo forte, que a gente sabe que é crucial começar na frente, né? O jogo também. Abrir o placar o quanto antes para que a gente possa construir o resultado o mais rápido possível. Colasso, o Dinho também pergunta, na sua soma, com quantos pontos o Paysandu conseguirá o acesso? A gente não tem definido muito a questão de soma de pontos, né? Eu acho que mais é jogo a jogo mesmo ir construindo uma posição mais significante na tabela, né? Nossa chave é equilibrada e os resultados também vêm mostrando um pouco isso, né? Então, mesmo somando, fazendo qualquer tipo de cálculo, a gente sabe que ganhar os próximos jogos, sem dúvida nenhuma, vão nos levar numa situação bem mais favorável. Outra pergunta do Dinho. Qual o ponto positivo que vocês, jogadores, tiraram do resultado negativo no jogo passado? Eu acho que foi a luta, foi a entrega do início ao fim, né? Teve algumas circunstâncias que acabaram nos deixando numa situação não tão vantajosa durante a partida, né? E em nenhum momento a gente se entregou, em nenhum momento nenhum jogador baixou a cabeça, deixou de lutar, né? Mesmo quando a gente estava atrás no placar, a gente em nenhum momento recuou de uma forma de ficar totalmente acuado, né? Eu acho que a gente buscou o gol do início ao fim, mesmo contava com o jogador a menos. Eu acho que esse espírito a gente leva para os próximos jogos, sem dúvida nenhuma. Com esse espírito a gente vai consistente para conseguir os resultados. Colasso, o Dinho faz uma pergunta aqui, que é igualzinha a pergunta do Tiloma West no jornal O Diário do Pará. Os dois perguntam para você se esses jogos seguidos com o Londrina podem ser encarados como mata-mata. Na minha opinião, tem que ser encarado, sim. Desde o início, a gente já encarava todos os jogos como realmente finais de mata-mata, a gente pode se dizer assim, né? E agora, mais ainda, a gente sabe que esses dois próximos jogos são cruciais para as nossas intenções, dentro do nosso objetivo. Então, tem que ser encarado, sim, de uma forma que todo mundo eleve a sua concentração, né? A sua gana de ganhar. Então, todo mundo encarando assim, todo mundo vai estar mais concentrado, né? E mais firme para conseguir fazer um bom jogo. E para a gente encerrar a coletiva, a última pergunta também é do Tiloma West. Ele faz o seguinte questionamento. Saindo um pouco do tópico, o Paissandu tem se organizado para ter os primeiros campos do CT prontos no primeiro semestre de 2021. Já para serem utilizados pelo elenco. O quanto um CT tem importância para o crescimento de um clube e para a preparação do elenco, Colasso? Na minha visão, tem uma importância muito grande, né? Até pela grandeza do clube, né? A gente sabe que, naturalmente, isso um dia ia chegar, né? O CT pronto. E a gente sabe que, principalmente, a gente que está em Belém, né? Pela função do clima, a gente consegue fazer uma logística muito melhor elaborada, né? Com relação aos treinamentos. Um exemplo é no início da temporada, que normalmente os jogos do Paraense são aqui na Cruzul, né? Então, a gente consegue dividir de uma forma que não vai afetar o nosso gramado para o jogo, né? Vai conseguir distribuir melhor os treinamentos. Então, sem dúvida nenhuma, para um clube como a grandeza do Paissandu, só vai agregar ainda mais no seu trabalho e no seu crescimento nas competições.